Beleza, vamos fazer o evento sazonal aqui, gente, depois a gente fala desse probleminha aí que teve o computador. Deixa eu ver aqui, olha só, aqui a gente já entra na página de boas-vindas, aqui tá a lista de reprodução do festival. Bora, gente, deixa eu entrar aqui na loja do Fusatom aqui pra mim ver o que nós temos de interessante. Cara, tem essa BMW aqui que eu compraria se eu não tivesse, tá? Aí talvez esse carro pode ser raro, não agora que tá vendendo ele, né? Esse carro aqui, cara, eu não me interesso por esse carro não, esse carro é raro, carro épico. Esse carro aqui é raro, agora esse aqui, eu não sei não. Agora quem quiser uma sainha aí, ó, tem disponível. Beleza, galera, vamos fazer aqui rapidão, vamos começar pelos mais fáceis. Esse aqui é corrida em equipe, ah, um evento de exibição, vamos fazer esse evento aqui? Ah, deixa eu entrar aqui no mapa, aperto o botão RB, só vou deixar aqui os eventos sazonais aqui. Beleza, deixa eu ir lá no evento do Halo. Obrigado, Brinquene, Brinquene, ficou triste com o Muka, deu até um sub, obrigado. Bora, vamos fazer esse evento aqui, Zé? Ah, é, vamos lá, eu liguei o traçado completo desse trem aqui, porque... Ah, mano, essas corridas esquisitas aqui, hum... Agora vai. Tinha que ter a opção de ativar esse traçado completo aqui pra corrida de cross. E... É, só corrida de cross e passeio livre também, né, seria interessante. Bora. Nossa, que traçado, hein. Não, e a linha sugerida aqui, é... Eu não tô enxergando quase nada, pô. Bora, bora. Depois do evento aqui, gente, a gente vai fazer corrida online, hein. Tá, 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 tá. Bora. Eu acho bonito esse evento aqui. Meu Deus. Nossa, deu uma queda de FPS aqui. Será que vai demorar muito eu pedir o reembolso a terabyte, mano? Será que demora? Eu vi que é três dias úteis, mas... É, vai depender da transportadora, né, porque tem que mandar o computador pra eles. Aí eles vão inspecionar, né, o PC. Aí... Aí eles devem depositar o dinheiro. PC dessa adidas. Bora, bora, bora. Evento do ralo. É bonito, mano. Nossa, e esse cara falando urra toda hora. Que isso? Vai ter um negócio aqui? Bora, bora, bora. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Nós não vamos conseguir. Agora é uma ótima hora para ir embora. Show de bola. Show de bola. Terminamos o primeiro. Evento concluído. Vamos lá, vamos entrar aqui na lista de reprodução do festival. Beleza, concluímos esse aqui. Vamos fazer esses três aqui, que são os mais fáceis. Esse aqui, o que é que tem que fazer? A gente tem que saltar 308 metros. Beleza. Eu vou de Rimac. Vamos lá. Bora, 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 bora. Agora vai, hein. Ah, agora vai. 311. Nossa, cara, no limite. Eu pegaria um Röntgen RS200, um carro de Rally classe S2 para fazer isso aqui, cara. Ah, deixa eu ver o que é isso aqui. É uma área de velocidade, né? Ah, não sei nem qual que é agora. Ah, deve ser essa aqui, área de velocidade. Tem que passar aqui com a média de 281. Então, eu vou de Apolo, cara. E eu vou ficar daqui, ó. Ah, tá com o controle de tração ligado. Meu Deus, tem que desligar. Que isso, cara? Puxou o carro para cima do Mini Cooper? Esse jogo é doido. A média é de 287. Era 281, né? Então, batemos a meta. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer esse evento aqui, ó. Esse aqui é um radar agora, né? Radar de velocidade. Tem que passar 381 aqui. Eu vou pegar uma distância aqui, né? Vamos daqui. Espera aí. Vamos lá, vamos lá, gente. Bora, Rimac. Ajuda nós aí. Não entra na frente, não. Cadê o trem? Opa! 411. Show de bola. Rimac, né, gente? Na casa dos 400, pode confiar. Beleza, terminamos esse. Agora é as corridas, né? Agora são as corridas. Deixa eu ver esse evento aqui para a gente ganhar o ciclone. Classe A, vamos lá. Vamos entrar no evento aqui. Ixi, meu Deus do céu. Será que eu tenho esse carro? Eu tenho esse carrinho aqui. É um carrinho barato, né? É o HSV 2014. Vamos fazer com esse carro aqui. Eu vou ver se a tunagem já está compartilhada. Mano, eu estou lascado, gente, com esse computador, velho, meu. Aí, tipo assim, hoje de manhã, né, chegou o caminhão grandão lá da Bras Press. Aí, o Amor, ó, o computador seu aqui. Me dá ele aí, misera. Rapaz, eu já fiquei assim, mano, ó. Eu não vou confiar, não. Porque a última vez que chegou o computador da Terabyte, eu desmontei meu computador, formatei o computador antigo para me dar para o meu irmão. E eu tomei na jabiraca, né? Porque o computador não ligava. Aí, eu já fiquei na minha, né? Não vou fazer graça, não. Aí, eu desmontei a caixa, gravei tudo certinho. Tirei normal. Na hora que eu tiro o computador, opa, peraí, o gabinete está arranhado aí. Por que vocês estão rindo aí? Ei, moço, deixa eu... Vocês ficam rindo toda hora. Qualquer coisa, vocês riem. É... Aí, né... Eu, pô, está arranhado aqui, pô. Gabinete. A tampa de trás, sabe? Moço, o cara passou uma chave de fenda que arrancou o couro do gabinete, moço. Já estava, era na... É... Tipo assim, arrancou a tinta mesmo. Estava no ferro, bicho. Aí, eu já fiquei... Já filmei aquilo ali. Opa, peraí, que eu já vou mandar... Já tem que mandar outra lata aqui pra mim, que essa aqui eu não quero, não. Eu não mandei arranhado. Beleza, né? Tranquilo. Conecto os cabos no computador. Vou ligar. Quem disse que liga? Quem disse que o computador liga? Aí, eu me... Aí, eu li e pergunto. O computador ligou lá na... Na terabyte. Eles... Pô, velho. Cadê o freio desse carro? Jesus. O computador ligou lá na... Na terabyte. Tudo certinho. Por que que chegou aqui em casa e ele não liga, velho? Mas que azar é esse, Dudu? Moço, velho. Nossa, na hora que não ligou. Pô, já... Pá, pê lá. Vá, pá. Já mandei a mensagem. Ué, pô, gente. O que que tá acontecendo aí com o computador de vocês? Não consegue chegar aqui em Goiânia inteiro, não? Chegou arranhado. E chegou... E não liga. Aí, eu acho que o cara da terabyte já tava cansado. Ele falou... Ô, senhor. O senhor quer o dia de volta? Eu quero. Pode mandar de volta que eu não quero ir sim mais, não. Esse Arquimil aí... Rapaz, o bicho é brabo. Opa, concluímos, né? O evento aqui. Agora que eu fui ver... Eu fico só olhando o chat. Ganhamos o Ciclone. Olha só. Já fizemos 50% aqui. Sério? Já? Ah, 50% tá muito fácil esse evento aqui, hein? Já ganhamos o Camaro, 1990. É... Vamos fazer esse evento aqui? Cadê? Uai. Nossa, o Xbox tá numa velocidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar aqui nesse evento aqui, hein? Tem esse carro. Esse, esse. Esse aqui. Mas o que eu recomendo mesmo é esse carro aqui. Porque ele tá com pneu de rally. Dodge Viper 2008. Vamos lá, gente. Agora eu olhei o chat. Corrida de rua. Tem que prestar atenção. Vai, eu ganhei alguma coisa aqui. Ô, sai do meio da rua. Dá licença. Dá licença. Bora, bora terminar essa corrida aqui. Esse evento aqui tá... Tá easy, né? Calma, Muca. Que a corrida não é fantasma. A gente corre tanto corrida fantasma que eu tô até acostumado. Nossa, esse carro aqui tá bom demais, velho. Ah, e o Jaguar que eu fiz, mano. O tanque que ele tá andando. Nossa, o Jaguar tá muito bom, velho. XKRSGT. Eu acho que é 2015. Nossa, ele tá muito bom. Muito bom. Agora... Que isso, rapaz. Gente, Goiânia tá quente hoje, hein? Acho que Goiânia... 90% do... Do clima... Anual goiano... É no calor. Quase que eu perco o cheque. Pera aí que o Jaguarinho responda. Bora, 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 bora. Nossa, mano. Quase que o Muca arrebenta o carro. Concluímos o evento. Deixa eu ver aqui, gente. É, até... Ah, é uma bota, né? Nossa, grande coisa. Temos mais uma corrida aqui, ó. A última corrida. Eita, meu Xbox tá lentão, cara. Vamos lá, vamos entrar aqui nesse evento. Ah, é. Bora entrar aqui nesse evento aqui. Opa! Olha só, cara. Eu tenho dois carros aqui. Eu tenho certeza que a turnagem tá compartilhada. E eu acho que eu vou com esse Jeep aqui. É corrida de cross, né? Eu acho que esse Jeep aqui é melhor. Sim, senhor, galera. É... Pra que tá chegando aí? O PCzão chegou estragado. Cara, eu acho que é a transportadora. Porque lá na Terabyte tava funcionando, entendeu? Senhor Willis, agora eu respondo você. Lá na... Tava funcionando na Terabyte? Valeu, amigo. Agora eu respondo, hein? Bora. Nossa, nem lembro desse traçado. Nossa, o carro até que é interessante na... Na cross. Ah, só foi eu falar, velho. Pô, não pode elogiar, não, né, cara? Meu Deus do céu. O carro quis rodar ali. Pô, falei que o carro era bom. O carro não. O que você tá falando? Acho que aqui vai tá no gelo, né? Isso. Bora, bora. Cara, tem que avisar os desenvolvedores, né? Que a gente sai da ranqueada. A gente entra na ranqueada. Aí, quando o Zezinho sai dela, a gente perde pontos, né? Eu fui perceber isso esses dias agora que eu entrei na ranqueada. Quando o cara quita, né? O cara que tá perdendo. Ele não perde nada e a gente não ganha quase nada. Ó, concluímos aqui. Vamos ver. O prêmio. Três estrelas. Eu esqueci o prêmio. Ah, tá, o Jeep. Eu já tenho três Jeep desses, cara. Ó, aqui a gente já concluiu, né? Tem que tirar uma foto aqui. Eu tinha esquecido esse de tirar a foto. Ah, tá. Tire uma foto de qualquer Land Rover na pista de pouso. Beleza. Acho que é essa. Essa aqui, não é, gente? É essa? Mano, aqui é a pista de pouso, não é, cara? Eu acho que é. O pessoal da live não passa a cal. Vamos lá. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Ué, é aqui, ué. O menino falou que tava difícil achar isso aqui. Beleza. Vamos... Ó, só nos resta aqui fazer o Forzatom pra gente completar 80% aqui, né? Deixa eu ver o que é que nós temos que fazer aqui no evento do Forzatom. Adquira um 911 Carreira RS. O 1973. Show de bola. O carro já está adquirido. A tonagem dele tá compartilhada. Ah, deixa eu ver aqui o próximo desafio. Ah, ganha um total de 12 estrelas em área de velocidade, cara. Eu gosto... Eu gosto... Deixa eu ativar aqui a área de velocidade. Aqui a área de velocidade. Eu gosto dessa aqui, ó. Porque ela... Ela... A média de velocidade dela é baixa, né? Então, aqui, se no caso eu fizer uma média de 128 km, eu vou ganhar duas. Aí, então, a gente tem que fazer seis vezes com esse carro. Eu fiz supletivo. Que estranho que tá rolando aí pra vocês isso aí. Vamos ver se esse carro consegue atingir a média de velocidade. Mano, que que é isso? É de 120, né? Ah, ele consegue. Então, é só eu repetir aqui seis vezes nesse lugar aqui que a gente consegue bater essa meda, essa meda, essa média. Eu falo a meta com média, né? Essa meda. Ah, completou. Completou. Show de bola. Easy. Deixa eu ver qual que é. Ah, agora... Esse aqui é o quê? Ah, vencer três eventos da série de corrida de estrada. A gente vai fazer aquele esquema, tá? Peraí, deixa eu ver que é... Aqui, ó. Corrida de estrada. Beleza. É só a gente entrar em qualquer uma corrida aqui. Eu já vou entrar nessa aqui, ó. Entra aqui no evento. Se o Xbox deixar, né? Clica em solo. Vem aqui em eventos personalizados. Vem aqui no em alta. Pronto, é esse evento aqui, ó. Ele tem 0,1 km. Tem um monte aqui, mas eu vou nesse aqui que tá o mais famoso, né? Olha só, gente. O tanto que é engraçado esses eventos aqui. É bom que, né? Pô, ganhar três corridas de... De velocidade. Meu Deus. Ó. É só isso. Fazer três vezes, mano. É, Muca, você vai me vender. Eu venho do Canadá. Ó, completamos. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Esse aqui já é o último, ó. Vença quatro eventos da série de Corrida na Terra. Vamos, vamos vencer. Naquele esquema. Deixa eu entrar no mapa aqui. Corrida na Terra. Série de Corrida na Terra. Beleza. Deixa eu ver a mais próxima aqui. A essa aqui, ó. Vamos fazer o mesmo esquema. Entrou no evento solo. Eventos personalizados. Em alta. Pronto. Ó lá, ó. Vamos lá. Nós estamos fazendo aqui as loucuras do sazonal. Só fazer isso aqui quatro vezes. Equilibra. Obrigado, Mendes. Obrigado, cara. Quatro meses. Caraca. Completou? Completou. A gente fez os quatro corridas. Completamos o oitenta por cento aqui, gente, ó. Se o Forza quiser. Ó lá, oitenta por cento. A Maquia é bonita demais. Ela tem muito downforce e não tanca. Show de bola, meu irmão. Completamos aqui, ó. Oitenta por cento do evento sazonal. Nós é brabo. Vamos ver o que tem lá no backstage? Meu Deus do céu, velho. É, gente, e aí? O Prelude... Eu acho que o Prelude, ele é de boa, né? Nossa. Só carro, né? Os caras vão votar no Prelude, né? Porque essa Mercedes aqui deve ser rara, mas não é bonita, não. Mô, quer saber a BMW que compensa, cara? Show de bola. Terminamos o evento sazonal. Tchau. E aí?